Santo do dia 30 de março São João Clímaco, viveu um verdadeiro combate espiritual. São João Clímaco, correspondeu ao chamado de Deus, por meio de duras penitências. Nasceu na Palestina em 579, dentro de uma família cristã, que passou para ele muitos valores, possibilitando a ele uma ótima formação literária. Clímaco desde cedo foi discernindo, sua vocação à vida religiosa. Diante do testemunho de muitos cristãos, que optavam por ir ao Monte Sinai, e ali no mosteiro viviam uma radicalidade, ele deixou os bens materiais, e levou os bens espirituais para o Sinai. Ali, com outros irmãos, deixou-se orientar por pessoas, com mais experiência, fazendo um caminho pessoal, e comunitário de santidade. Foi atacado diversas vezes por Satanás, vivendo um verdadeiro combate espiritual. São João Clímaco, buscou corresponder ao chamado de Deus, por meio de duras penitências, pouca alimentação, sacrifícios, intercessões, e participação nas santas missas. Perseverou até o fim da vida, partindo para a glória, aos setenta anos de idade. São João Clímaco, rogai por nós.